Quem sabe não duvida, Erija Music Ele lembra minha mãe quando me falava Meu filho quando quer em casa perguntar Mas eu não queria entender Era chila, chila na barraca Casamento foi na barraca Testemunha fora o garrafa Juro agora virei cacata Já em casa agora eu não fico Juro agora é um mar e vindo A minha mãe já não me ajuda O meu pai já não me ajuda Porque não queria te ajudar Juro agora é um mar e vindo A minha mãe já não me ajuda O meu pai já não me ajuda Porque não queria te ajudar Te juro, agora me arrependo A minha mãe já não me ajuda O meu pai já não me ajuda Porque não queria te ajudar Te juro, agora me arrependo O meu avô sempre me dizia Quando quer casa, toma cuidado Mulherida agora, mulherida agora Te juro, não se confia Mas eu não queria entender Pensei que sou uma doura E na escola eu não passava Mas agora eu me arrependo É o cabeça que não regula Manda sofrer, uso e outro Minha família tá a sofrer Eu não queria entender Eu não queria entender Não queria entender Não queria entender Agora eu tô a sofrer A minha mãe já não me ajuda O meu pai já não me ajuda Porque não queria te ajudar Te juro, agora me arrependo A minha mãe já não me ajuda O meu pai já não me ajuda Porque não queria te ajudar Porque não queria te ajudar Te juro, agora me arrependo A minha mãe já não me ajuda A minha mãe já não me ajuda O meu pai já não me ajuda Porque não queria te ajudar Te juro, agora me arrependo A minha mãe já não me ajuda 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 O meu pai já não me ajuda O meu pai já não me ajuda Porque não queria te ajudar E juro, agora me arrependo E juro, agora me arrependo A minha mãe já não me ajuda A minha mãe já não me ajuda O meu pai já não me ajuda Porque não queria te ajudar E juro, agora me arrependo O meu pai já não me ajuda A minha mãe já não me ajuda Legenda Adriana Zanotto